Esta é a minha carta escrita, Sr. Presidente Tenho reparado que a vida para si é diferente Por aí a vida muda, vê-se plenamente Aqui no bairro nada muda, quem muda é a gente Venho a dar valor à vida, à maioria que vive contrariado Ver o que são seis cabeças, apenas com um ordenado Ver a inveja e a ganância, a confiança e o mau-alhado Ver o que não tem futuro pelo que fez no passado É complicado, também não encontro uma explicação Ver um puto que tinha um parque e agora só brinca no chão Olho para os meus olhos, eu olho bem nos seus Eu faço-lhe a pergunta, acha que o meu bairro morreu Investimento noutros sítios, porque é que a Madonna não tem?